Artigo submetido ao SBE-16 Brasil-Portugal Análise de conforto térmico com o uso de estratégias passivas. Estudo de caso em restaurante universitário. Autores Felipe Costa Longa, Bruna Sirtuli, Ricardo Maioli e Edna Nico Rodrigues, da Universidade Federal do Espírito Santo. O aumento de consumo de energia mundial contribui para o maior impacto ambiental. E uma das formas de reduzir esse impacto é através da doação da arquitetura bioclimática. O objetivo do trabalho foi avaliar o uso das estratégias passivas no edifício do restaurante universitário do campus da UF de Alegre, com ênfase no conforto térmico. A estratégia utilizada foi o efeito chaminé, considerando as condições de clima quente e úmido da região. O método foi dividido em três etapas. Definição das soluções construtivas para análise comparativa, convencional, com aberturas laterais e uso combinado com lanternim, efeito chaminé. Caracterização do modelo, propriedade dos materiais e o período das simulações com software design builder. Simulações com utilização de metodologia proposta por Nico Rodrigues para avaliação do desempenho térmico de ambiente ventilado naturalmente, com ênfase no conforto térmico, utilizando os indicadores FDT, frequência de desconforto térmico, e GHDT, graus-horas de desconforto térmico. Como apresentado no diagrama de flutuabilidade, os resultados obtidos para todos os meses mostraram uma maior eficiência do modelo simulado com lanternim. O uso dessa solução auxiliou na diminuição da temperatura interna, resultando em um maior conforto para os usuários. Através do diagrama de flutuabilidade, os índices de FDT e GHDT analisados determinaram áreas com variados níveis de conforto para os usuários. O diagrama de flutuabilidade mostrou que o uso do lanternim proporcionou maiores períodos com desconforto térmico. Entretanto, era um desconforto leve, classificado como zona 2, diferente do modelo sem lanternim, que apresentou longos períodos de desconforto frequente e grave, classificado como zona 4. Considerando a necessidade do uso de estratégias passivas, o presente trabalho auxiliou a escolha da solução construtiva com melhor custo-benefício para a obtenção do conforto térmico.